Gente, todo dia estamos recebendo aqui reclamações da população através do Pajuzap sobre pontos de descarte regular de lixo em vários bairros aqui de Maceió. Além do lixo comum, muita gente também descarta os chamados volumosos em terrenos, em calçadas, sem saber que o recolhimento pode ser solicitado gratuitamente. Veja como fazer isso para jogar aquele seu sofá véio, aquela geladeira véia. Você não vai jogar na calçada, não. Você vai prestar atenção agora na reportagem da Maria Maciel e solicitar o seu descarte. Veja. Não é difícil encontrar pela cidade pontos críticos de descarte de lixo. Além do lixo doméstico, as pessoas jogam nesses locais sofá velho, aquela cama que não serve mais, colchão. E esses materiais volumosos, eles trazem um enorme prejuízo ao meio ambiente. Muitas vezes o cidadão quer se desfazer daquele material e termina colocando na calçada ou termina descartando devidamente, seja num terreno, num córrego. E a gente vê a grande problemática desses materiais. Muitas vezes eles são compostos por materiais fio de cobre, metais pesados, que termina então essa possibilidade de contaminação tanto da água quanto do solo. E para além disso, às vezes a gente verifica que é um simples móvel, outra pessoa passa a colocar outro móvel, coloca um saco de lixo e de repente está aquele ponto crônico instaurado. O que muita gente não sabe é que o recolhimento desses materiais volumosos é feito de forma gratuita pela LURB. O cidadão interessado pode estar entrando em contato com a LURB tanto pelo WhatsApp quanto pelo nosso telefone 156 e está agendando esse serviço. Então ele tem um prazo de 10 dias de atendimento no qual a equipe vai até a residência do solicitante, recolhe aquele material e dá a destinação adequada. A gente reforça a orientação de não deixar ele na calçada nem na porta de casa, porque ou vai chamar mais lixo, como a gente chama, as pessoas vão ter a tendência de colocar material ali na frente. Ou também a ação de chuva, só aquele móvel vai começar a se despedaçar, vai começar a sujar mais a rua. Então isso não é interessante. A gente orienta que deixe ele dentro de casa mesmo, que a equipe quando for realizar a coleta vai entrar em contato, vai bater na porta, vai chamar. E daí a gente faz essa destinação da melhor forma possível. Caso a pessoa tenha urgência, não possa esperar esses 10 dias, faz o que? Aqui em Maceió nós temos distribuído os ecopontos, que são pontos gratuitos para recebimento desses materiais. Então nesse caso a prefeitura não vai na casa do solicitante. Ele pode ir com um carro, uma carretinha, leva aquele material para o ecoponto mais próximo. Nosso site tem a lista de todos os ecopontos, bem como a sua localização. E ele também pode estar levando esse material de forma gratuita. É importante a colaboração de toda a população para manter a cidade sempre limpa. Isso que é o mais importante, é manter a nossa cidade limpa, sustentável. Não ter esses pontos crônicos de descarte, que são uma problemática grande, que a gente enfrenta todos os dias. E também gerar essa educação ambiental com a população, essa conscientização. Do Jaraguá, Maria Maciel.